O governo de São Paulo emitiu um alerta de um novo golpe. Criminosos estão recriando a voz do governador do estado, Tarcísio de Freitas, para aplicar fraudes. No vídeo falso criado pelos golpistas, eles reproduzem um texto que diz que o Procon de São Paulo determinou uma multa a todas as bandeiras e cartões de crédito, obrigando essas companhias a devolverem um valor em dinheiro aos consumidores. Seria uma espécie de catchback. A fake news orienta os usuários então a clicarem em um link falso do site do Procon e quando as vítimas clicarem nesse link, elas teriam que preencher as informações pessoais e bancárias. Os criminosos estavam usando esses dados para extorquir as vítimas. Em nota, o governo afirmou que um inquérito policial foi aberto para apurar o uso indevido de inteligência artificial na voz do governador Tarcísio de Freitas.